Devo destacar, meu irmão, a maioria das pessoas que me conhecem sabe dessa história. Eu era um operário criança. E meu irmão se formou sargento do exército, depois de um esforço muito grande dos meus pais. E ele, eu totalmente despreparado, eu fiz prova para sargento de aeronáutica. Na prova de química e física tinham 40 questões, e as questões eram múltipla escolha. E eu acertei só 4 de 40. E aí eu fui conferir as 4 e não sabia nenhuma delas. Eu errei a prova toda, na verdade. Aí meu irmão falou assim, meu irmão se formou, ele falou assim, olha para o meu pai, eu vou pagar os estudos dele. Eu vou, porque ele estava tão disposto, eu fui lá e fiz um bolsão. Eu ia fazer o terceiro ano de ensino médio, num colégio muito forte, que ele deixou eu escolher o colégio. E eu escolhi um colégio que não era parado, era caro. Eu fiz um bolsão e tirei 0% de bolsa. Ele foi pagar a mensalidade completa. Chegou no colégio, o professor falou que eu era um semi-idiota. Que eu não ia passar em concurso algum que deveria comprar Mirabel para vender no trem. Ele mesmo assim, bancou, falou, não, mas eu vou pagar a si mesmo. Aos olhos de alguns, poderia pensar assim, gosta de jogar dinheiro fora. Então o Paulo Teixeira aqui, é meu irmão mais velho, eu represento meus pais, meus irmãos. Além de tudo, ele reformou o barraco que a gente morava na época. Ele acreditou em mim. Isso é uma coisa, ele é isso, ele é tão importante para mim, que em todas as reportagens, exatamente todas, ele é citado. Se escrever meia página ao meu respeito, sobre a minha vida, ele é citado. Ele é citado no livro As 25 Lens Bíblicas do Sucesso, no livro que conta a minha história, ele é sempre citado. Em virtude de ser uma pessoa que quando não tinha por que acreditar em mim, porque eu não tinha resultado. Mas ele acreditou. Então, é um cidadão, que depois de acreditar em mim, foi para a Amazônia. Lecionou lá, para crianças, adolescentes, fronteira do Brasil, Peru e Colômbia. E hoje, ainda não desistiu. É professor de pré-vestibulares comunitários no Rio de Janeiro. Então, merece realmente esse carinho. E eu agradeço ao Alfiere, por esse carinho todo, que tem que me lembrar. Muito obrigado.